Essa é a conversa que você pode... Não, eu achei que fosse depois de amanhã que a gente ia para Moscou. Vamos curtir mais um dia em São Petersburgo. Vamos! A cidade é muito gostosa, é muito linda. Vamos aproveitar. Viva São Petersburgo! Uhul! Viva São Petersburgo! Yeah. É um trabalho. Um prato de trigo para três tigres tristes. Sabia. Sabia, sabia. Eu não sei trabalho. Sabia que o sabiá sabia assoviar? Eu não sabia, mas você está me ensinando. Repete, por favor. Sabia que o sabiá sabia assoviar? Mais devagar. Sabia que o sabiá sabia assoviar? Mais uma vez. Chega! Mais uma vez. Great.